O mercado de balões, ao mesmo tempo que ele está saturado de profissionais, ele também está carente, carente de profissionais especializados. Daí a gente tem um leque muito grande no mercado de balões. Nós temos decoração clássica, nós temos um mercado de cenário de balões, de animação de festas infantis, mas o que eu considero a maior carência da decoração com balões é de pessoas que saem do clássico, da decoração clássica e vai para construções de cenários, de fachadas, para casamento, formaturas. No Brasil já temos vários locais que colocam os balões nesse mercado. E aqui em Goiás, principalmente, tem sido muito carente nessa área, porque as pessoas pensam que decoração com balões só cabe para festas infantis e esse é um grande engano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.